Falando sobre notícias aqui de Piuí, falando sobre o esporte piuiense, o professor Hernani Mello comenta agora a respeito da participação de 18 atletas da Academia Coriucan de Piuí que participaram do Campeonato Mineiro de Karatê que aconteceu na cidade de Uberlândia neste último fim de semana. Também as atletas Isadora Beraldo do Colégio Losango e Maria Júlia do Instituto Perfil que também são atletas da Academia Coriucan elas disputaram em Aracaju, no Sergipe, os Jogos Escolares Sub-18. Vamos ouvir o professor. Foram dois grandes eventos que nós participamos, foram as finais do Campeonato Mineiro de Karatê. Em Uberlândia nós participamos com 18 atletas de Piuí, 72 clubes participantes, nós ficamos em 12º lugar. está na contagem geral. Tivemos 6 medalhas de ouro, 4 medalhas de prata e 6 medalhas de bronze para Piuí. Então, de 18 atletas nós conseguimos 16 medalhas, realmente é muito significativo essa quantidade de medalhas. Enfim, agora vários atletas classificaram para as etapas do Campeonato Brasileiro de Karatê e posteriormente as finais do Campeonato Brasileiro que acontecem no final do ano. E agora no dia 21 e 21 de maio, foi segunda e terça-feira, duas atletas da Academia que integram a Seleção Mineira de Karatê Escolar estiveram em Aracaju por ocasião dos Jogos Escolares Brasileiros. Tiveram excelente participação, visto que o nível é muito alto, valendo duas vagas para integrar a Seleção Brasileira de Karatê Escolar, que compete em Bahrein, batemos na trave. A Isadora Beraldo ficou terceira colocada, Maria Júlia teve uma excelente participação, passou nas eliminatórias, mas nas fases seguintes realmente ela não conseguiu evoluir. Enfim, a participação foi muito significativa, foi muito boa e agora a gente recomeça tudo outra vez, vamos levantar e continuar e pensar no próximo evento. Certo, qual a próxima etapa para elas? Então, agora vamos conversar tudo outra vez, né? Agora tem o GENG, né? Que é o Jogos Escolares de Minas Gerais, depois nós vamos ver quais as etapas do Campeonato Brasileiro que a Maria Júlia Isadora vai participar, né? E posteriormente tem um grande evento aí no México, né? Que é a Youth League, né? A Liga da Juventude, é um evento a nível mundial também, é um nível altíssimo, né? Que daqui pra frente já vão começar a participar de eventos internacionais e realmente a gente espera que elas possam trazer bons resultados porque realmente é uma virada de chave tudo o que está acontecendo para essas meninas agora, o nível subiu muito e naturalmente as competições, os eventos também vão subir. Certo, Hernani. Para a gente finalizar, eu gostaria de te perguntar para quem teve interesse de lutar Karatê, praticar o Katá também, como que faz para participar? Olha, é só vir à academia, né? Fazer um alvo experimental, se encantar com o esporte, tomar gosto pelo esporte e realmente começar a praticar. Mas, é o que eu sempre falo, não existe o imediatismo, não só do Karatê, mas em qualquer esporte, né? Existe um processo, um tempo, né? Que tem que ser cumprido. A gente vê pela Maria Júlia e pela Isadora, elas têm 10 anos de Karatê. Então, realmente é muito tempo para atingir um nível avançado, né? Mas, tudo tem um princípio, tudo tem um início, né? O primeiro passo é vir para a academia, é fazer essas aulas experimentais e experimentar e conhecer um pouco do Karatê. Então, vamos lá.